Hoje vamos testar na prática o microfone de lapela Omni Direcional Cômica V01 SP-MI, que possui versões de 2,5m e 4,5m de fio, projetado para iOS e dispensa o uso de baterias. É uma solução de microfone com clipe de baixo custo, projetada para fornecer som de qualidade para vlogs, vídeos do YouTube, entrevistas e muito mais. O microfone prende na roupa e pode ser posicionado perto da boca do locutor para um som claro e que é superior ao microfone embutido do telefone. Para a gravação, o V01 SP-MI se conecta facilmente à porta Lightning do seu iPhone ou iPad. O microfone Omni Direcional capta áudio em todas as direções, garantindo um som consistente mesmo quando o assunto se afasta do microfone. Simples de usar, possui uma proteção de metal embutida e windscreen, ajudando a reduzir o ruído do vento externo e sons de respiração do seu entrevistado. Então, vamos ao teste! Primeiro, gravando com o microfone interno do iPhone. O esperado é que o som tenha um pouco mais de ruído devido à distância do celular ao microfone. Nós estamos a uma distância de aproximadamente 2 metros, utilizando a versão de cabo de 2,5 metros. Agora, nós vamos ligar o V01 SP-MI. Liga aí, Camila, por favor! O áudio captado já é pelo microfone. O esperado é que tenha uma maior qualidade. E você encontra o Comica V01 SP-MI na Sigma.